Música Nesse momento é o momento de agradecer as comunidades e aí dizer que o território do Reconca, os 20 municípios, se reconhece quando vê essas comunidades dos municípios aqui presentes, está discutindo e mostrando com o governo do estado e com os parceiros qual é a sua pauta. E essa é a pauta de todas nós. Então quando a gente se reconhece, se vê, mostra que o nosso pertencimento enquanto quilombola, enquanto mulheres, enquanto recôncavo, ele é forte. E todas essas entidades aqui presentes, vem mesmo no sentido de estar colaborando com o que a gente já vem construindo há vários e vários anos. Então a comunidade quilombola está aqui, do Caonje e as outras que fazem aqui parte, mais uma vez está de parabéns, a gente está reivindicando algo que é nosso. Não é nada de graça. Então não é à toa que os parceiros e o poder público estão aqui presentes, a gente está dizendo para vocês, nós queremos, nós podemos e nós vamos ter. Então com esse lema a gente acredita A gente acredita que todas essas políticas públicas que aí já existem só vai vir mesmo para complementar aquilo que a gente já construiu. E a essa comunidade daqui, o agradecimento do território do Reconca é dizer que vocês são exemplos para as outras comunidades, aquelas que ainda não se organizaram, aquelas que não se reconheceram, que só se reconheceram. E nisso a gente tem dois municípios que estão nesse processo, principalmente municípios de Cruz das Almas, que não se reconheceram ainda, mas que todo esse aprendizado que vem, que é uma festa que comemora justamente isso. Essa roda não só de conversa, mas essa roda de troca de saber, essa roda de conhecimento, essa roda de pertencimento, de reconhecimento. Então que todas essas comunidades consigam se pertencer e se reconhecer enquanto território do Reconca, enquanto quilombolas e, principalmente, Cléia, enquanto cidadão. Então que a gente tenha um bom dia, que é esse sétimo ano, que é um número emblemático e um número muito importante para a gente, que ele se torne 14, 21 e por aí vá. E no próximo ano a gente vai ter daqui de volta, mas mostrando quais são os resultados das demandas que foram solicitadas hoje, mostrando para o nosso povo que nós podemos, nós queremos, que nós conseguimos. Bom dia para todos e todos. Obrigada. 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 Obrigada.